Salve, salve amigos! Sejam bem-vindos ao canal Rotas do Chico. Estamos chegando aqui na cidade de Biritiba Mirim. É isso aí, Biritiba Mirim, pessoal. Vou mostrar um pouco aqui dentro da cidade de Biritiba Mirim pra vocês, beleza? Logo à frente aí, ó, já temos o Cristo e a placa escrito Biritiba Mirim. Vamos dar uma entrada aqui na cidade. Pode explorar um pouco essa cidade. Estamos em Biritiba Mirim, pessoal. Cidade do Alto Tietê. Ela fica próxima de Mogi das Cruzes e Salesópolis. E aí, Universal. Temos aqui o Mercado Chibata logo à frente. Está aí, estamos fazendo um rolêzinho aqui na cidade de Biritiba Mirim. Central Pet, Posto Petrobras. Aqui é uma escola. Estrada aqui é Paralepipando. Paracinha, Biritiba Mirim. É, vamos conhecer um pouco aqui, né? Vamos explorar um pouco essa cidade. Aqui é com a outra mão, né? Então, tem que pegar a direita aqui. Banco do Brasil. Aqui a pracinha está enfeitada. Já tem a árvore de Papai Noel, árvore de Natal. Temos aqui a igreja, né? Principal da cidade. É isso aí, pessoal. Isso aqui deve ser, sim, a área central da cidade de Biritiba Mirim. Vamos dar só uma volta aqui. Vamos fazer o nosso retorno. Magazine do Real. Aquele que eu tinha falado aí, ó. Pracinha principal da cidade. Logo aí à frente, a árvore de Natal. Manjinho. Pessoal, vou deixar na descrição do vídeo sobre essa cidade, beleza? Alguma coisa sobre a cidade. Tipo, população. Descuriosidade sobre a cidade, beleza? Correios. Biritiba Mirim. É isso aí. Para você que está chegando agora no nosso canal, já deixa aquele like. Que foi recomendado aí pelo YouTube. Aproveita e já se inscreve no mesmo. Eu só tenho a agradecer. Seja sempre bem-vindo ao Rotas do Chico. Estarei sempre postando novos conteúdos aí. E você se inscrevendo no canal. A plataforma vai recomendar em primeira mão para vocês. Beleza? Estamos aqui finalizando mais um conteúdo. Desta vez na cidade de Biritiba Mirim. Localizada no Alto Tietê. Da Grande São Paulo. Isso aí, meus amigos. Espero que tenham curtido o conteúdo. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. E até os próximos. Bye, bye! E aí